É claro, exige muita praticidade, beleza na cozinha e também alimentos mais saudáveis. Então eu tenho essa novidade pra você que é Scancook, são panelas dinamarquesas e também as grelhas, tem assadeiras antiaderentes. Olha só que lindas ainda com a tampa de vidro, maravilhosas. E olha, esse revestimento aqui é bárbaro, gente. É de cerâmica com titânio, quer dizer, não prejudica a saúde e é uma facilidade pra cozinhar. Nada melhor que a Roseli pra falar isso, né Roseli? Muito, eu teço, cozinha e frito meu ovo sem uma gota de óleo, né Roseli? Olha que beleza, inclusive pra quem tá fazendo uma dieta, não tem problema, não precisa usar um talher apropriado? Nada, nada, nada. Maravilha, o franguinho ali, como é que fica, hein? O franguinho se você quiser em pedaço, aí todo mundo, ah, eu não sei o que tem ele, mas eu quero quentinho. Ahn? Você pega e corta. Pode cortar com a faca na própria grelha, gente, olha só que produto interessante, são 13 modelos pra você. Não dá pra perder, tem muita gente ligando. Agora você vai mostrar como é prático pra limpeza? Vamos lá, dá tempo ainda? Rapidinho pra cá. Vamos passar aqui um detergente, não precisa passar esponja com aquele lado mais áspero não, né? Nada, nada. É super prático. Não tem problema, não risca, né? Nada. Essa aí, só pra gente ter uma ideia, tem quanto tempo de uso, hein, Roseli? Um ano. Um ano de uso, ela parece nova. Olha que fácil pra limpeza. Então não perca, você pode pedir por telefone ou então acessar o site Skankuk. Anote essa ideia que é genial, gente. De segunda a sexta, das 8 até 18 horas, www.skankuk.com.br. E a mulher que não gosta de ficar na cozinha não vai perder tempo, né? Nenhum. 5572-4080. Skankuk, demais, não perca. E a mulher que não gosta.